Salve Nerd do Áudio, beleza? Sou o Tico Pro e esse aqui é mais um vídeo para o Áudio Nerd. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um software, uma DAWN, digamos assim, muito desconhecida, ou seja, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu não vejo ninguém utilizando, ninguém falando sobre ela, mas que ela é do caramba e eu acho que você vai começar a usar também nas suas músicas, porque ela tem muito recurso, muito mais do que muita DAWN antiga que tem no mercado aí, e um monte de som fantástico que dá pra você usar em qualquer tipo de música, basicamente. Eu estou falando do Korg Gadget, que é essa ferramenta desconhecida que a Korg lançou, e eu utilizo ela faz um tempo já e vou falar pra você, eu não largo ela nem ferrando, ela tem quase tudo que eu preciso de som aqui e ela é o motivo de eu deletar um monte de sample e começar a utilizar só o que ela tem aqui. Então vamos desmistificar, vou apresentar pra você aqui essa ferramenta muito legal e desconhecida da Korg, chamado Korg Gadget, que está na segunda versão, então é o Korg Gadget 2, beleza? E antes de começar a falar sobre ele, eu quero pedir pra você dar aquele joinha pra contribuir aqui com o nosso canal, aquele like maroto aí, se inscreve no canal e liga as notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do Audio Nerd, porque não adianta nada você só se inscrever e não badalar o sininho, porque você não vai receber notificação e não vai saber quando tem vídeo novo. Então já vai lá, se inscreve, badala o sininho e fica por dentro das novidades, beleza? 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 Bom, sem delongas, vamos lá, vamos falar sobre esse cara. O nome dele é interessante, o nome dele é Korg Gadget, porque a ideia dessa DAW é pegar todos os sons clássicos da Korg, quando eu falo sons clássicos eu digo basicamente um motor pra esses dispositivos, esses gadgets que esse aplicativo tem, são baseados na verdade em duas sínteses da Korg. A Karma, que é o famoso síntese da Karma, aquele famoso sintetizador vermelhão que a Korg lançou, e a série Triton, que também tem sons muito legais aí, e quem conhece Triton sabe o que eu tô falando, né? Então basicamente são os motores que eles fizeram esses timbres aqui do Korg Gadget. Então eles pegaram vários setores, né, desses dois teclados, sintetizadores famosos, e criaram pequenos gadgets. Então a ideia é você produzir numa DAW baseada em pequenos dispositivos, né? E o lance de ir abrindo os gadgets e construindo loop a loop a sua música até chegar num resultado final de uma música inteira. Então é essa a ideia do Korg Gadget, pequenos fragmentos de sons e teclados famosos da Korg e transformados em móveis. E na segunda edição tá muito legal, vou falar pra você, cara, evoluiu pra caramba e tem muita coisa legal. Bom, então vamos entender, vamos falar desse cara aqui e falar por que eu tô tão empolgado em falar do Korg Gadget. Pra gente entender ele, basicamente a gente vai ter que abrir uma música nova, né? Então vamos abrir uma música nova aqui. Então pra abrir uma música nova, a gente tem que vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui de uma folha e abrir aqui. Então abrindo aqui, a gente vai ter alguns menuzinhos, né? Vai ter o menu de new, onde você abre uma música nova, né? Open pra abrir projetos que você já salvou dentro do Korg Gadget. Save pra salvar o projeto atual que você tá. Save S pra você salvar em outra pasta ou salvar o projeto em outro nome, enfim. Você configura como que você quer fazer esse salvamento. A parte de import pra você importar coisas pra dentro do Korg Gadget. E a parte de export pra você exportar seu som depois que você finalizou, tá? Então ele tem essas funções aqui. Ao lado, aqui em cima, a gente vai ter um botão aqui com um globinho. Esse globinho aqui, o que ele é? Ele é basicamente uma rede social do Korg Gadget, onde você consegue postar as músicas, ouvir música de outros usuários. É basicamente o SoundCloud, né? E você deixa aí, as pessoas vão voltando, vão compartilhando. É bem legal pra você divulgar a sua música. Então ele tem uma rede social própria deles. Ao lado aqui, a gente reparte informações. Onde tem aqui a versão que você tá usando do Korg Gadget, né? A parte de privacidade, tudo aqui. Aqui tem um newsletter que você tem, é tipo um PDF, né? No site da Korg pra você ver as novidades. Uma revista eletrônica da Korg, né? Aqui tem as redes sociais da Korg. E aqui também tem algumas sugestões aqui de alguns outros dispositivos, né? Sintetizadores e tudo mais que tem na Korg. Então você pode ir comprando aqui e expandindo o Korg Gadget com mais coisas. É bem legal. Então ele é expansível também. Ele tem bastante coisa, mas dá pra você expandir com mais coisas. Eu, por enquanto, só expandir com o Model Pro, né? Que ele acaba entrando aqui direto como se fosse um módulo do próprio nativo do Korg Gadget. Mas não é, é externo. Mas ele aceita esse módulo como se fosse nativo. É bem interessante isso. E abaixo a gente tem a parte aqui onde você sugere alguns controladores MIDI pra você utilizar o Korg Gadget. Então você já pode usar alguns controladores MIDI da Korg que já vem programadinho, só plugar e já era, tá? Tanto USB como via Bluetooth. Aqui a gente tem o nome do som, né? Então você pode colocar um nome qualquer do som aqui, né? Aqui a parte onde a gente expande aqui a parte do mixer ou de qualquer outra coisa que tenha aberto. Então você tem a parte de expandir aqui em cima. Aqui a parte dos settings, onde você tem a parte de configurações. Então aqui você liga o Bluetooth pra você utilizar um teclado controlador MIDI, né? Via Bluetooth. Aqui a parte de input, né? Se tem a parte fácil ou então você pode estipular aqui no advanced de canais e tudo mais, né? Uma parte mais minuciosa. Aqui é o sync do Korg Gadget. Você pode syncar ele interno, né? Ou seja, ele manda informação MIDI de sync. Ele recebe informação de MIDI de sync aqui no externo ou no alto. Então tanto faz receber como mandar. E chegar nele ele vai trabalhar de boa. O legal também é que ele dá pra você trabalhar com o e-button link, né? Que é aquele link exclusivo do e-button live. E tá alguns equipamentos também estão usando o e-button link como as MPCs novas. Então você consegue sincronizar o Korg Gadget ou qualquer outra coisa através do e-button link. Que é um sync feito através de Wi-Fi. Então dá pra você syncar com a sua DAW ou com outro iPad ou outro PC via e-button link. Necessariamente não precisa ter o e-button live. Mas foi a e-button que lançou e isso tá virando tendência de mercado. Eu uso bastante. E-button link também tá presente aqui. Aqui você pode fazer com que o transporte do Korg Gadget, que são esses botões aqui debaixo de hack, stop, play, loop e tudo mais aqui embaixo. Então se você tiver um controlador MIDI que tenha transporte também, você consegue endereçar ele facilmente. Só apertar o botão learn aqui, apertar o botão ali e já direto. Aqui você pode fazer um link com o seu Dropbox. Então se você tiver samples ou salvar no seu Dropbox, você já linka aqui. Ele já fica linkado já e você já faz um link direto do Dropbox com o seu Korg Gadget. Bem legal. E aqui, clicando aqui, você tem as outras opções de configurações, né? Faz profundo. Você pode ligar o Bluetooth, ligar a rede, ligar o microfone interno. Isso aqui, lembrando que tá parecendo pra mim porque eu tô mexendo com o iPad, tá? Mas pra você pode mostrar outras coisas. Então aqui ele vai mostrar outras configurações mais pesadas, né? Como buffer size e latência, né? O idioma que você quer mexer, se você quer que o som tenha background, se você quer usar o midi em network. Aqui você escolhe também quantos compassos você quer de pré-escuta, de um a dois compassos, né? Então pra você não ter que ir já gravando na hora, assim. Você escolhe como é que você quer que o knob, como é que ele mude, né? Você quer que ele mude o movimento linear, né? Pra cima e pra baixo, um pro lado pro outro. Ou girando o botão também, né? O botão de rotor aqui. Enfim, é a parte mais de configurações do Korg Gadget, né? A parte dos controladores midi, enfim. Aí dependendo de onde você estiver usando, vai mudar esse menu, tá bom? E aqui do lado, a gente tem aqui a parte do manual de instrução, né? Onde tá essa interrogação aqui. Aqui a gente tem as dúvidas, né? Você pode pedir um help aqui pro suporte técnico. E aqui se tiver algum bug, você pode reportar o bug pra Korg pra eles poderem fixar isso nas próximas edições, tá? Então explicando tudo isso aqui, vamos lá então pra parte de criar um novo projeto. Eu vou clicar aqui nessa pastinha. E vem aqui em new. Daí eu posso colocar um nome qualquer, né? O legal é que a Korg também se preocupou em fazer sugestões de nome. Então você clica aqui nesse botãozinho de girar aqui, nessas duas setinhas aqui girando. E ele sugere alguns nomes. Você pode clicar aqui e ele cria uns nomes pra você. Inglês só, né? Mas eu prefiro criar um nome do zero. Então eu vou digitar aqui. Vou escrever aqui... Gadget. E vou dar um ok. Aí ele vai criar uma música do zero. Quando ele já faz isso, ele já entra nessa tela aqui, ó. Que é a tela de você escolher qual módulo você quer enfiar dentro dos canais, né? Tem duas maneiras de visualizar essa tela de módulos. Tem a maneira lista, onde você consegue ver o nome do módulo e o que ele é, né? Então ele tem uma explicação breve aqui sobre o que ele é o módulo, né? Que ele faz. E aqui tem uma sugestão de só de você bater o olho e já saber mais ou menos que som que vai gerar esse tipo de módulo. Você tem aqui, então, por exemplo, esse primeiro módulo aqui, o Kev, ele é um módulo polifônico. Ele é bem digitalzão e é mórfico. Ou seja, o timbre vai variando. O de baixo, por exemplo, aqui o Berlin, ele é um de lead. Ele tem um som mais analógico e é sincável com a música. E o legal é que eles colocaram o nome desses módulos aqui como nomes de cidades famosas. E tem um porquê. Porque, assim, a gente sabe que muitos estilos musicais foram criados em cidades X ou em países X. Então eles colocaram essas coisas aqui que tem a ver com esse lance, né? Por exemplo, o Berlin, ele é mais analógico. Então tem a ver com a parte do tecno, né? Que a gente sabe que o tecno alemão é pesado. Kingston aqui, que ele parece um fliperama. A gente sabe que na Jamaica se usa muito esse lance de sons 8X, né? Pra fazer o reggae. Enfim, tem todo esse lance, assim, né? E aqui no cantinho você tem uma prévia do som de cada um desses módulos, né? Então você clicando aqui, ele vai te dar um som, tá vendo? Pra você saber mais ou menos que som que ele gera aqui. Mas eu vou abrir um por um. Eu não vou entrar muito em detalhes nos botões, né? Mas pra você entender o que rola aqui, né? Porque basicamente são sintetizadores, né? Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no Audio Nerd, nervoso, falando sobre o que é cada coisa de sintetizador. Então você que gosta de sintetizador, mas não sabe programar muito bem o sintetizador, eu vou te explicar passo a passo, pegar um sintetizador qualquer aí e explicar passo a passo o que são sintetizadores pra quando você pegar qualquer sintetizador do mundo e saber Ah, isso aqui faz isso, aquilo faz aquilo e é isso. Tá? Mas é mais pra frente. Vou fazer um vídeo sobre esse também no Audio Nerd, certo? Você tem a parte de lista e a parte de grid, né? A parte de grid você consegue ver os módulos, mas você não consegue saber como é que é o som de cada um deles. É mais pra quem já tá avançado já no Cogget, já conhece os módulos, então essa tela aqui. E aqui embaixo você também tem ele classificado por tipo, né? Então você tem aqui todos os módulos, né? Você tem aqui a parte de synth, vai mostrar só os synths, né? Sintetizadores. A parte de drum, que vai mostrar só as drum machines, né? Só as baterias, né? A parte de keyboards, que vai mostrar piano, clavinete, órgão, mais teclados assim mesmo. A parte de áudio, não tá mostrando aqui os aplicativos de áudio, por quê? Porque eu tô abrindo um canal midi, mas só abrir um canal novo, por exemplo, aqui. Como eu já não coloquei nada nele, eu consigo agora visualizar a parte de áudio, né? Porque se eu colocar um módulo midi num canal, ele já vai achar que o canal é midi e não vai aparecer, tá? Então, e aqui mostra os módulos de áudio pra você, que são três, né? Que é o Rosario Zurich Durban, né? Rosario, né? Que ele é uma pedaleira de guitarra, né? O módulo que você tá usando da guitarra, né? Você tem bastante módulos aqui legais. O gabinete aqui, que você quer simular. Você tem aqui um efeito e outro efeito. Então você tem dois efeitos aqui em cascata e os presets ficam aqui em cima. E aqui você tem o liga e desliga, como se fosse uma pedaleira mesmo, né? Então você tem uma pedaleira de guitarra por aqui. O Zurich, ele é um gravador de áudio. Então você, quando for gravar algum tipo de áudio, você liga o Zurich, você consegue controlar o volume de ganho de entrada por aqui e inserir alguns efeitos, né? Você consegue inserir um efeito e inserir um efeito aqui também. Então você já pode gravar o som com efeito. Pode gravar com compressor, pode gravar com distorção, enfim. Então o Zurich, ele é gravador de áudio por aqui. E aqui você tem o output. E o de baixo é o Durban, que ele é uma pedaleira só que pra baixo. Você tem aqui um módulo, gabinete e dois efeitos. Então você tem uma pedaleira pra contrabaixo também. Então você viu que ele é bem completinho, né? Essa parte de gravação de áudio. Então a função aqui, ó, se eu quiser jogar esse canal fora, eu venho aqui em Function e venho aqui em Delete. Tá vendo? Ele vai jogar o canal todo fora. Então vamos lá, vamos abrir o Kiev aqui. Então quando você abrir o módulo, ele vai abrir desse jeito aqui, ó. Ele vai criar aqui um canal pra ele, tá no sequenciador aqui. Uma cena e um canal aqui na cena. E um canal aqui pra você estipular volume, né? Então aqui tem pan aqui em cima. Volume aqui do lado. Aqui a gente tem uma mandada de sinal pra um auxiliar aqui. A gente pode colocar um auxiliar também aqui. Abaixo a gente tem aqui o solo. O mute do canal, pra ficar mudo aqui. Aqui você liga o MIDI pra ele receber a informação de controlador MIDI externo. E a parte de efeitos aqui. Você pode colocar até cinco efeitos por canal. Tá vendo? Então pra você colocar o efeito, você clica aqui nessa parte aqui do lado do botão de liga e desliga aqui. Você tem a lista de efeitos aqui. Você tem aqui compressor, sidechain. O sidechain não é feito no compressor, é feito num sidechainer mesmo. É interessante isso. Você tem equalizador, você tem filtro, você tem auto-alba, você tem phaser, tem flanger, tem decimator, que é como se fosse um beat crusher, um delay. Você tem um reverb, um reverb com feedback, que é aquele shimer, né? Que a gente conhece como shimer. Você tem um eraser. E você tem um exciter. E também tem um saturador. Então, bastante coisa. O ruim é que, pelo menos a versão pra iPad e pra iPhone, não sei pra PC e pra Mac, mas eu acho que não tem também. O ruim é que ele não aceita nenhum tipo de plugin externo. Então, no caso aqui do iPad, ele não aceita mexer com outros plugins em Audio Unit 3. Essa é a parte ruim. Mas, eu vou falar pra você. Os efeitos são muito bons. E eu vou te falar, cara. Raramente, eu acho que você vai precisar de outra coisa aqui. Enfim, mas esses são os efeitos que tem e são muito bons e profundos, assim. A qualidade é muito boa. Quando você abre um efeito qualquer aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o compressor. Pra você visualizar a cara do compressor, você vem aqui em Edit. Daí você vai ter toda a parte visual do compressor aqui, né? Tem todos os ajustes aqui. E pra você voltar, você vem aqui em Back, que ele volta aqui pra parte dos inserts, tá? E pra voltar pro mixer de novo, pro canal, você clica aqui em Effects, que ele volta também. E pra visualizar o nosso módulo que a gente abriu aqui, no caso o Kiev, é só vir aqui no símbolo dele e dar um clique. Ele já vai abrir pra gente aqui. Se eu quiser aumentar isso aqui, é só dar dois cliques aqui em qualquer lugar que não tem nenhum botão. Pode ser em cima, embaixo, em qualquer lugar aqui. Dois cliques e ele vai ficar gigante. Pra poder ficar mais fácil de visualizar. E quando ele tá pequenininho aqui, você consegue visualizar o canal master aqui do lado esquerdo. Você consegue visualizar o master aqui. E do lado direito, você consegue ver o canal do módulo que você tá mexendo. Abaixo aqui, a gente tem o transporte. O transporte, ele fica em todas as telas, tá? Ele fica sempre visível em todas as telas. Ele vai mudar alguma funçãozinha ou outra, dependendo de onde você tá. Por exemplo, aqui já apareceu pra gente nessa tela Quantize, Solo e Mute. Voltando aqui, no back, ele só vai ter tudo menos os botões que apareceram. Então, dependendo de onde você tá, ele vai mudar alguma coisa aqui. Mas o transporte fica sempre fixo aqui embaixo. Aí abaixa as funções. Dependendo da tela que você tiver, ele vai ter umas funções diferentes, né? Depois eu vou falar sobre essas funções aqui. Aqui a gente tem o botão de rack, o botão de stop, o botão de play e o botão de loop. E aqui em tempo, a gente escolhe o BPM da música. Também tem o tap tempo, né? Pra você dar o BPM conforme você vai batendo aqui, ele vai calculando a batida e já vai te dando um BPMX. Você pode pôr swing, né? No seu som. E aqui tem o metrônomo, pra gente poder ouvir o metrônomo enquanto estiver tocando aqui o som, tá? Vou pro BPM já legal. Eu vou colocar aqui mais ou menos uns 93. E vou deixar o metrônomo ligado também, pra gente gravar alguma coisa. Então vamos lá, abrir o Kiev de novo. O Kiev, então, ele é um sintetizador que ele cria as texturas digitais espaciais. Então você vai ter uns símbolos bem peculiares dele aqui, né? Então ele cria esse tipo de textura, né? Papete, essa coisa mais lúdica, né? E fica aquela coisa de mórfico, né? O símbolo vai variando, né? Então isso é o Kiev, tá? Pra tirar esse tipo de textura bem espacial estranha, assim. Pra tocar de módulo, você tem duas maneiras de fazer isso. Se você estiver nessa tela aqui, onde você consegue ver o módulo, é só clicar aqui em cima, onde está escrito cena 1 aqui, track aqui, tá vendo? Nesse título aqui, clica aqui, ó, que ele já vai abrir a lista pra você. Se você estiver na tela do mixer, você só vem aqui em Function e clica aqui em Change. Daí vai abrir a mesma tela pra você. Abaixo a gente tem o Berlin. O Berlin, ele é um sintetizador monofônico, só que sincado com a música. Então ele cria mais leads, né? E texturas mais analógicas, ó. Deixa eu abrir pra gente ver melhor aqui. Abaixo a gente tem o Kingston, que é uma brisa esse Kingston aqui. Esse Kingston é uma grande brisa porque ele é um simulador de sons de 8 bits de videogames antigos. Tem essa cara de fliperama aqui, é bem engraçado, né? Então, esse aqui gosta de Space Invader, Enduro, você vai adorar isso aqui. Abaixo a gente tem o Gladstone. Esse nome é engraçado. O Gladstone, o que ele é? Ele é um módulo de bateria acústica. Então ele tem baterias acústicas bem legais e com som bem convincente. São 10 pads, né? E todas as configurações aqui em cima. Olha que viagem, ó. Então você tem bateria acústica, vários presets legais. Então é bem legal, né? Tem um som bem convincente. O Miami, ele é basicamente um gerador de wobble. Ele é um... Um synth de wobble. Muito legal pra quem faz run bass, dubstep ou... Sons mais futuristas, né? Então ele tem um som... Ele é basicamente um synth pra wobble. Bem legal, né? Então você que curte esse som, eu adoro isso, cara. Então... Esse aqui é pra você. Miami, ele é gerador de wobble. Abaixo aqui a gente tem o Amsterdam. Amsterdam. O Amsterdam, ele é mais pra fazer sound effects. Ele é mais pra fazer pequenos barulhos, né? De efeito, transições e tal. São 4 pads e você escolhe o que cada pad vai fazer. É bem interessante. Uma coisa interessante também do Cogged é o seguinte. O jeito de você escolher os timbres. Não tem uma lista. Ele tem aqui, por exemplo, 4 pads. Você escolhe aqui, ó. Pad 1 vai ter esse som. Vai ter esse som. Ou vai ter esse som. O pad 2 vai ter esse som. Você escolhe por coluna. Então tem que acostumar com isso. Mas é bem interessante. Então olha só. Então cada quadrado desse aqui, ó. É um som diferente. Tem um monte aqui, gente. Tem um bastante aqui. Então basicamente o Amsterdam é pra isso. Pra criar essas texturas de transição. ou impactos no som. Abaixo do Amsterdam, a gente tem o Abu Dhabi. Ele é um slicer. Você pega um sample, ele corta ele e faz repetições. É um chopper, né? Basicamente, né? Você pode importar os seus próprios slicers, né? Ou você pode usar os slicers da Korg, que tem um monte aqui também, ó. Tem bastante slicer, ó. Tipo, Samba Carnival. Vamos ver o que tem aqui. Esse aqui é o Lisbon. Esse cara aqui é bem interessante, cara. Inclusive o desenho dele, né? Que é um desenho de óculos virtual, né? Ele é um sintetizador pra fazer sons mais sci-fi. Como se fossem umas coisas muito futurísticas, assim. É muito legal. Eu gosto muito desse som desse, cara. Vou aumentar aqui pra você ver. Até o layout dele é bem futurístico, né? O layout dele, se você for ver aqui, ó. Tem um planeta girando lá embaixo. Todo atmosférico, todo louco, assim, né? Bem interessante. Então ele gera sons bem futurísticos, ó. Bem interessante, né? Então ele faz esses sons mais viajeira. O próximo módulo é o Hellsync. Hellsync! Tô me sentindo na casa de papel, né? O nome dos lugares aqui. O Hellsync é o seguinte. Ele é um sintetizador polifônico pra criar ambientações. Ele soa mais analógico por quê? Porque basicamente ele é lo-fi. Você tem até uma parte de lo-fi aqui em cima, tá vendo? Então ele tem um som mais podre, digamos assim, né? Ele é um digital mais envelhecido. Então ele soa um pouco mais orgânico, eu acho. Esse aqui gosta de lo-fi music, de loud. Esse recente aqui é pra você. Abaixo a gente vai ter também aqui, debaixo do Hellsync, a gente vai ter o Tóquio. O Tóquio é legal porque ele é o seguinte. Ele é um analog drum. Você cria peças de bateria baseado em pulsos sonoros. Ele é uma bateria feita de pulsos de onda, né? E você tem quatro tipos de criação de módulos. Você tem pra bumbo, pra caixa, pra tons e pra percussõezinhas minúsculas. Então, por exemplo, bumbo, caixa, tom e percussões. Então ele cria esse tipo de textura, né? E você pode modificar de boa, qualquer coisa aqui, ó. Bem interessante, né? Então sai criando os seus sons aí. O Billboard é um sampler de 16 peças, né? Você consegue importar nele suas baterias também. Se você tiver bateria sample, você pode enfiar aqui dentro, também que ele aceita. E você tem todos os ajustes individuais pra cada pad, né? Pode ver que cada pad tem um ajuste diferente. Você consegue estipular o tamanho do sample, a afinação, o start, o stop. Enfim, você tem toda a parte de bateria aqui. Ele é um sampler de bateria de 16 peças, como se fosse uma MPC, né? Deixa eu abrir pra gente ver melhor ele aqui. Abaixo do Billboard, a gente vai ter o Southberg. O Southberg, ele é um piano clássico, né? Um pianão com uns timbres bem legais. É os timbres do Triton, lembrando, e do Karma. Então você tem timbres bem realistas, ó. Olha que interessante. Outra coisa que é uma curiosidade legal é o seguinte. Aqui embaixo, se você for ver aqui nas teclas aqui, você tem a parte de oitavas, né? Você pode mudar as oitavas de cada módulo aqui. E tem a parte de escala e acordes. Então você pode escolher algumas escalas aqui, ó. Se de repente você não sabe tocar, se não tem afinidade com notas, não tem problema. Você escolhe uma escala qualquer, por exemplo, escala menor, melódica. Em ré sustenido. Eu quero a partir da oitava 2, que tenha o tamanho de duas oitavas, né? Ou três ou quatro, né? Se eu conseguir visualizar aí embaixo as oitavas. E quantas notas dessa escala eu quero? As sete notas, ou só três ou quatro. Então você tem toda a parte de escala. Então você não precisa ser músico pra fazer isso aqui. Você pode simplesmente apertar botões e combinar nota. Ou então você pode vir aqui e ligar o modo acorde. Ligando o modo acorde, ele vai criar progressões em cima dessa escala que você escolheu. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, escala mixolídia. Então ele vai criar um acorde de mixolídia nesse tipo de configuração que eu fiz aqui. Dependendo da escala ele vai mudar. Então você não precisa nem ser músico pra fazer esse tipo de coisa. É bem legal, né? É o seguinte. O London é parecido com o Billboard. A diferença do London é que ele é PCM drum. Ou seja, não dá pra enfiar sample nele. Só dá pra usar os samples que estão dentro aqui da Korg. Mas não se preocupa não, porque ele tem sample pra caceta. Mesmo esquema, ele segue o mesmo esquema que eu falei pra vocês de menu estranho do Korg, né? Aqui você tem os pads aqui em cima, né? São oito pads, né? E aqui você vê nessa lista o que cada pad tem. E tem toda a parte de modulações aqui. Efeitos e tudo mais. Mixer interno. É bem legalzinho. Abaixo a gente tem o Bruce Cells. O Bruce Cells é o seguinte. Ele é um sintetizador baseado em uníssonos. Ele vai criando repetições e vai criando modulações de repetições. E cria um timbre totalmente doidão. O som dele é bem legal. Só que a síntese dele é meio estranha. Tem uma síntese bem louca que a Korg foi tirando pra fazer aqui. São sínteses estranhas. Então, olha só. O próximo modo é o doubling. O doubling, ele é um sintetizador analógico monofônico. Acabou. Ele é basicamente um mugzinho, né? Ótimo pra fazer linha de baixo e alguns leads, né? Ó. Caramba. Gostei. Da hora. E tem muita coisa legal que não tem só o baixo, né? Tem lead também. Ó. Então, são uns bem legais analógicos. Bem doidões, né? Bem mug mesmo. O próximo é o Shang-Mei. O Shang-Mei já tem uma cara mais amigável, né? Ele é um sintetizador que trabalha com fases variáveis, né? Basicamente isso. Ele mexe com modulações de fases variáveis. Então, ó. Também cria síntese bem louca, né? Ótimo pra fazer aqueles chimezinhos. Aqueles barulhinhos mais delicadinhos, né? Sininho. Então, ele tem esses sons mais de metazinhos, cristalzinhos, né? O legal do Kory Gertz é isso. É separar timbres por módulo. Então, você não fica caçando, né? Lead. Não. Quero uma coisa tal, vou em tal. Quero tal e tal e tal. É a facilidade dele é isso. Próximo módulo que a gente vai ver também agora é o Montreal. Montreal, bem-vindo a Canadá. É o seguinte, o Montreal nada mais é do que um volitzer ou um fender holds. Somos muito bons, muito legais mesmo, sério. Então, vamos ouvir aqui. Vou colocar uma parte de acordes pra gente sentir aqui alguma coisa. E tem toda a parte de modulação. Você tem o vibrato. Ou mono, né? Vou pôr ele mono. Porque aí eu vou ter volume, né? Não vou ter pan. Parte de efeitos, de ambiente. Você pode escolher o que você quer ele grave. Mais agudinho. Você pode aplicar um pouco de noise também. Esse timbre do Montreal, ele veio com o Korg Model. Que é aquele que eu comprei, tá? Ele não vem com ele. Ele abraçou o Korg Model. Assim que eu instalei ele aqui, ele já abraçou o Korg Model. Tanto ele, como esse aqui também. Esse aqui, de baixo, é o Farzen. Ele é um clavinete. Temos também o Firebanks. O Firebanks, ele é basicamente a estrutura do Korg Model M3, né? Da Korg, né? De você ficar... É um sintetizador modular que você vai meio que encaixando peças ali. Mas, enfim. Ele tem um som bem legal também. É um som, uma síntese bem diferente também. Bem diferente, então, né? Tem uns sons bem interessantes. O próximo Model é o Marcelle, né? Que ele é também um teclado PCM, só que pra timbres qualquer de teclado. Ele é como se fosse um teclado com timbres prontos, né? Só que você consegue variar algumas coisinhas, né? Por alguns efeitos, mexer no envelope. Mas, basicamente, os timbres deles já são prontos. Pra você usar timbres meio que prontos, né? Então, ó. Piano. Ele tá feito pro catálogo, né? Todos os instrumentos aqui, só os pianos. Deixa eu abrir o pefinho melhor. Strings. Press. Então, tem bastante coisa legal aqui. A gente tem o Chicago também. O Chicago é um dos meus favoritos. Porque eu sou entusiasta dos TB, né? 3, 0, 3. E o Chicago, ele tira esse som mesmo de House de Chicago. Aquela coisa que a gente gosta muito, né? Da Groovy Box, dos TB, da Rond da vida. Então, ele tem esse som bem característico de Chicago mesmo. Ácido pra caramba. Adoro isso. Por essa característica, ele tem mais essa linha de fazer baixos, tá? Mas, é lógico que se você aumentar mais oitavas aqui, você vai ter um som de lead. Abaixo a gente tem o Fênix. E ele simula um sintetizador polifônico analógico, né? Tem aqueles sons mais cheios, né? Espacial e cheio, né? Analógico mesmo, bem cheião, né? O Wolfsburg, ele é um sintetizador híbrido, né? Ele é tanto analógico como digital, né? Então, ele tem um som bem peculiar também. Ó, dá pra fazer uns popero, hein? Pop, pop, jam, popero. Tem muita música que a gente ouve na rádio que tem esses timbres aqui. Ele lembra muito anos 90. O Recife é o seguinte, ele também é uma drum machine, né? Como se fosse uma MPC. Só que não dá pra você enfiar timbre nele. Ele só consegue usar os timbres que tem com ele. A diferença dele é que ele fala que ele é um tipo de bateria mais futurista. Tem sons timbres mais futuristas. Não futurista no sentido de, ó, espacial, né? No sentido de ser pra música mais moderna, né? Então, você vai ter tickets de música mais moderna, né? Bem legal, né? A textura é disso aqui, cara. A textura é bem massa. Tem vários presets legais. Tem umas texturas bem legais. Abaixo a gente tem o Kamata. Só que o Kamata eu não comprei, porque eu não necessito, eu acho, o meu tipo de música. Mas aí o que ele faz? Ele é um simulador de flip-names dos anos 80. Especificamente dos synths da Bandai Namco, que é a empresa que faz Tekken e outros programas aí, Cavaleiro do Zodíaco, enfim. Basicamente são samples 32x a 4 bytes. É bem mais reduzido do que o outro que a gente tinha visto antes, né? O Kingston. Então é um som mais Atari mesmo. É bem por aí. Mas vamos ouvir aqui uma prévia dele, pra você entender mais ou menos o som que sai desse cara. Interessante, né? Abaixo a gente tem o Madri. O Madri, ele é bem legal. Gosto muito do Madri. Gosto mesmo, de verdade. Ele é um simulador de contrabaixo mesmo. Tanto acústico como elétrico. Mas aquele baixo mais orgânico, né? Então, ó. Você escolhe o tipo de baixo. A interpretação. Você escolhe aqui o efeito que vai ter. O gabinete desse baixo. E outro efeito. Então você consegue colocar dois efeitos e escolher o gabinete também. Sensacional, né? E também ele tem baixo acústico também, se você quiser. Tem baixo deslepado. E baixos acústicos também. Então, eu adoro esse módulo. Adoro, adoro, adoro. Esse aqui é o Vancouver. O Vancouver, ele é um sampler de layer. É um sampler que você consegue colocar camadas e sobrepor camadas e tocar junto. É um sampler, né? Também não tem muito pra que eu usar isso, né? Porque como eu uso o Korg Gadget dentro de outra DAW, que já tem o seu próprio sampler, eu não acabo usando. Porque dá pra fazer isso, né? Você pode usar o Korg Gadget dentro de uma DAW e usar ele como se fosse um módulo de timbre, né? Então, eu acabo não usando. Abaixo, a gente tem o Stockholm. O Stockholm, ele é como se fosse... Você lembra do Reason? É o Dr. Hex? Ele é exatamente um Dr. Hex de oito pistas. Seria o Dr. Hex 8, né? Ele lê também samples em Hex. Você consegue cortar os samples dentro dele e tal. É o Dr. Hex, ou seja, leitor de arquivo Hex pro Korg Gadget, tá? É igualzinho o do Reason. Também não comprei porque eu uso também outros choppers aqui dentro. Do Beatmaker, né? Dos outros programas que eu uso. Então, eu acabei não utilizando. Eu achei que não tem muito pra quê também. Abaixo, a gente tem o Ebina. Que também não comprei porque não faz sentido pra mim. Mas ele também é um sintetizador. Que cria sons daqueles arcades da Taito, se não me engano. É isso, da Taito. E tá até escrito aqui, ó. Tem um jogo deles muito famoso chamado The Ninja Warriors, né? Que tem essa timbragem aqui, né? Ela é uma timbragem um pouco mais moderninha, né? Mas ela é basicamente isso. Timbragem de sons FM. Um som meio doido. Esse aqui é um módulo meio novo, tá? Eles ainda não colocaram nenhum tipo de preview de som. Mas ele é bem interessante, tá? Abaixo, a gente tem aqui, ó. Esse Mega Drive. Que é o Otori. O Otori é o seguinte. Ele é bateria eletrônica baseada nas baterias que tinham 16 bits dentro do Mega Drive. Então, basicamente, você tem som de bateria de Mega Drive. Ele é uma bateria do Mega Drive. Tem o que falar. Também não comprei porque não faz sentido pra mim. Abaixo, a gente tem o Alexandria. A Alexandria é bem legal, cara. Esse Alexandria, ele é um órgão. Ele não tem aquele drawbar. Mas o som dele é animal. Você tem variações aqui do core e do vibrato, tá vendo? Você escolhe, né? Você tem aqui o Rotor Speaker também. Driver. Olha o som disso aqui, cara. Você consegue colocar efeitos também, se eu quiser, de repente, mexer no equalizador. Bastante Preset. Preset pra caramba. Então, você também é um módulo que veio com o Korg Modules, tá? Ele não veio direto aqui. Você tem que comprar o Korg Modules. Ele já vai entrar direitinho dentro do Korg Gadget. O próximo módulo aqui é o Glasgow. O Glasgow, ele é um sintetizador também. Na verdade, não é um sintetizador. Ele é um PCM também. Ele é um teclado PCM. Tem alguns sons já programados aqui. Sobrepostos como timbres, né? Um em cima do outro, né? Então, são sons prontos aqui. Que você consegue fazer uma ligeira modificação. Como colocar efeitos. Filtro e mexer na envelope, na ambiência, enfim. Mas ele já tem sons dele mesmo, tá? Esse último módulo aqui é o Taipei. O Taipei, o que ele é? Ele é um módulo que serve pra você controlar dispositivos externos. Um controlador MIDI ou um módulo, qualquer outra coisa ou outro programa. Via Korg Gadget. Então, ele é como se fosse um módulo que é uma porta MIDI out. Pra você poder mandar informação MIDI. Ou seja, eu toco aqui e ele vai tocar meu módulo externo, né? Então, ele faz com que você controle coisas externas através do KorgModule. Bem interessante. Aqui você consegue estipular o controle MIDI, né? De cada botão, né? Cada botão vai ser, né? Controle MIDI. Aí você tem que ler o manual de instrução do seu teclado. Ou então ir lá e trocar dentro na parte do Global Settings ali MIDI. O que cada botão vai ser. Informação de Continue Controller, né? Que é essa informação de CC aqui. Então, você consegue fazer isso também. E também fazer isso via Pad. Então, ele é basicamente um módulo de Output. Daí você escolhe também a porta. Que MIDI que vai ser, tá vendo? Que porta que eu tô usando aqui. Pode escolher minha placa de som. E tudo que tiver plugado aqui nessa porta. Ele vai canal MIDI também, né? Então, tudo que tiver plugado aqui. Ele vai automaticamente já controlar o que tá externo. Então, esses são os módulos do Korg Gadget. Gente, é módulo pra caceta, né? Então, vamos sequenciar alguma coisa aqui. Fazer uma musiquinha rápida. Pra você entender como é que funciona aqui a parte do Korg Gadget. Eu vou pegar aqui, então, o Recif. E vou criar alguma coisa MIDI aqui com ele, tá? Então, tá aqui o Recif. Antes de começar a criar alguma coisa, eu vou dizer pro meu canal como é que vai funcionar, né? Uma sequência MIDI, como é que vai funcionar isso aqui. Então, eu vou vir aqui em Function aqui embaixo. Aqui em cima, ele vai aparecer algumas funções aqui, tá vendo? Na parte da cena aqui, na parte Cine. Ele vai mostrar pra mim aqui os compassos, né? Que eu tô mexendo, né? Ou seja, tipo, como é que vai ser a fórmula de compasso. Clicando aqui, né? Ele vai ter a fórmula de compasso. Eu posso colocar aqui o nome dessa cena, tá? Se eu quiser. Vou pôr o nome de Intro. Ela vai ser 4x4 mesmo, né? Você pode mexer aqui nos eixos. Quantas repetições vai ter essa Intro? Essa Intro vai ter uma repetição só. Eu posso fazer com que ela mude de tempo. Ela pode mudar de tempo em relação ao tempo da música. Eu posso fazer isso ser sutil ou ser rápido, essa mudança de tempo. Isso é interessante. Eu posso fazer o Fade In. E a porcentagem que eu quero desse Fade In, né? Então, você não precisa fazer a automação de Fade In. A gente já faz o Fade In sozinho. Isso é muito legal, hein? Fade Out também. Eu posso deletar ela ou duplicar essa cena se eu quiser uma repetição dela. Aqui eu vou dizer quantos compassos vai ter essa bateria. Nessa bateria que eu fiz aqui, ela vai ter dois compassos. Eu vou deixar ela com dois compassos aqui. Você pode estipular aqui o número de compassos. Ou usar aqui as atalhos rápidos aqui. Dois compassos. Eu posso escolher se eu quero ir em Lean Loop. Ou toco uma vez e para. Eu vou deixar ela em Loop por enquanto. Aqui eu posso deixar ela muda. E aqui eu posso dizer que grid que ela vai ter, né? Ou seja, as fórmulas de... A divisão do quarter notes, né? A divisão das notas dentro da barra de compasso. Vou deixar um 16 mesmo. E também pode ser tercinado se você quiser. Posso deixar ela muda. Ou copiar isso aqui. As características desse canal para passar para o outro. Então, é isso aqui. Vou deixar aqui como está aqui. Então, vai ser um 4x4 de dois compassos. Então, vamos lá. Feito isso aqui, beleza. Eu vou fechar a função aqui. Já está aqui no esquema. Eu vou vir aqui em Tempo. Eu vou ligar o metrônomo. Já está ligado aqui para a gente ouvir. Agora eu vou abrir o Recife aqui. Eu vou ligar aqui o Quantize. Para a gente ter o som quantizado. Se você quiser estipular o Quantize, você vem aqui em Function. E escolhe o Quantize que está. Já está em 16, está vendo? Vou deixar em 1,16 mesmo. Então, já está tudo aqui no esquema do Quantize. E vou apertar o Rec. Aí vai ficar vermelho aqui em cima. Ele não está gravando ainda, tá? Você vai gravar, você vai apertar o Play. Então, ele está aqui com a pré-contagem que eu deixei já estipulada de um compasso só. Então, vamos sair gravando. Deixa eu aumentar aqui melhor para a gente ver aqui. Beleza. Enquanto ele está tocando aqui, eu vou apertar o Rec aqui. Para ele não gravar mais, eu vou escolher outra peça. Vou gravar esse Chimbal aqui. Apertar o Rec de novo. Escolher outra peça. Gravar esse Clap junto. Beleza. Abaixar um pouquinho o volume do Clap aqui. Já tem a bateria pronta. Aí eu vou abrir outro canal agora. E vou escolher outro instrumento. Eu vou colocar aqui percussões. Então, eu vou usar o Gladstone. A percussão eu vou deixar com um compasso só. Mas ela vai se repetir porque a repetição vai ser feita dentro do maior compasso que está lá. Canal 1. Mas eu vou deixar esse loop ser um loop de um compasso que você repetir duas vezes. Então, ele vai seguir meio que está no canal 1 ali que está com dois compassos. Vou pegar aqui percussões aqui. Tem Conga aqui. Gostei disso aqui. Vou gravar isso aqui. Então, ele gravou um compasso só. Mas ele está repetindo esse um compasso duas vezes. Por quê? Está vendo? O número aqui é maior. Então, na verdade, esses dois blocos vão estar dentro desse bloco maior aqui. Está vendo? Legal. Eu vou gravar agora outra percussão com outro Gladstone. Só que... Outra coisa. Então, tem uma notinha no começo que eu não gravei. Está faltando essa nota aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar aqui em cima de modo Draw aqui para Select. Então, eu vou pegar essa nota aqui. Então, eu vou clicar nela. Aparece para mim esse menuzinho aqui embaixo. Apertar Copy. Daí, eu vou segurar a nota e vou arrastar para o lado. Já fez a Copy. Está vendo? Estamos saindo da Paste. É só apertar Copy e arrastar que ele já vai para o lado. Então, está aqui as notas que eu fiz. O legal é que ele vai passando nas notas, que ele vai abaixando as notinhas. É bem legal, né? Aqui embaixo, a gente tem o Velocity. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou deixar... Eu vou escolher algumas notas aqui. Eu vou escolher essas... Essas... Uma sim, uma não. Eu vou começar a manipular o Velocity delas para ter variação de volume. Para elas não ficarem tão juntinhas assim. Então, eu vou escolher todas essas aqui. Uma sim, uma não. Certo? Vou aqui embaixo em Velocity aqui. E vou aqui, ó. Abaixar o volume dessas notas que eu escolhi, ó. Por esse botãozinho de Velocity aqui embaixo. Está vendo? Deixar na metade. Vamos ver como ficou o som. Para ter esse... Nessa variação de volume, né? Então, está aqui. Beleza? Agora eu vou trabalhar um pouco com... As notas, né? Eu vou criar uma coisa com acordes prontos mesmo aqui. Eu vou usar... E vou criar alguma coisa com acordes. Mas antes eu vou escolher aqui... Os compassos do Montreal, né? Montreal eu vou deixar ele com quatro compassos, ó. Vamos gravar alguma coisa aqui. A gente já pode desligar o metrônomo, né? Desligar o metrônomo aqui. Beleza? E por último eu vou colocar um baixo. O baixo eu vou pegar do Madrid aqui. Eu vou deixar ele com três oitavas e sete notas. Para ficar mais fácil da gente visualizar as notas aqui. Beleza? Vamos gravar isso aqui. Beleza. Já tenho meio que minha música pronta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer variações dessa música, né? Começo, meio e fim. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vou vir aqui. Eu vou duplicar essa sequência algumas vezes, né? Vou duplicar ela umas duas, três vezes. O que é quatro, vai? Então tem o intro. Essa parte aqui de baixo vai ser... Então eu vou trocar esse nome que tá aqui. Vai ser parte um. Vou clicar aqui nessa parte aqui dos compassos aqui. E vou colocar aqui parte um. Eu vou pôr aqui o break. E nesse último aqui eu vou colocar end. Então agora eu tenho três partes de música aqui. Então a intro, eu vou fazer a intro começar só com o piano e os bongos. Então eu vou vir aqui. Eu vou apagar. Primeiro o quadro que eu fiz aqui, né? Duas vezes se você quer apagar, né? Ele pergunta uma vez. Tem certeza? Daí você clica e ele apaga. Então eu vou apagar também o baixo. Na parte um, vai entrar bateria sem a meia lua, né? Que tá aqui. Com o baixo já e com a conga. O breakdown vai ficar só a conga, a meia lua, sem o baixo e o teclado. No final vai ficar tudo. Eu vou fazer mais uma variação também aqui. Vou duplicar essa aqui de novo aqui também. E vou deixar o final só teclado e conga. Vai acabar como... Vai acabar o parte dois então aqui. Aqui é parte dois, na verdade. E o final que agora eu coloquei agora vai ser end mesmo. Pronto. Já era. Então agora o que eu fiz? Depois que eu criei a música, agora eu fiz a variação dela. Então ele vai dando play nesses caras aqui. E vai tocar na sequência que eu escolhi. Então vamos lá ver. Começar pela intro. Breakdown. Agora é o de baixo. Sacou? É mais ou menos essa dinâmica do Korg Get. E dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer automação. Digamos que eu queira que esse teclado comece aos poucos. Que o volume dele comece aos poucos. Eu posso fazer uma automação também. A automação ela fica bem aqui ó. Junto com a parte de Velocity. Então vou vir aqui embaixo. Vou fechar aqui o zoom melhor. Pra gente ver o visualizar melhor. Os quatro compassos. Fazer uma automação aqui de volume. Então quando você clica aqui embaixo no Velocity. Ele te mostra uma lista de coisas que você pode fazer. Tá vendo? Então eu vou vir aqui em Mixer. Level aqui. E vou fazer a automação de volume. Eu vou... É legal desligar o Quantize pra fazer isso. Pra ficar uma automação em mão livre. Desliguei o Quantize. Então eu vou fazer isso aqui. Vou segurar com o mouse. E vou arrastando aqui. Aí fazendo a automação. Até mais ou menos onde eu acho que tem que estar. Eu vou começar daqui. Na verdade. Você não vai começar muito baixo. Vamos ver. Vamos visualizar isso no Mixer. Ó. E pra minha música acabar. Eu vou fazer um Fade Out. No final aqui. Então eu vou clicar aqui. Na parte de números aqui. Com passos. E vou habilitar o Fade Out. 65. Vamos ver como que fica. Então é legal. Tá vendo? Que eu não preciso abaixar o volume do Master, né? Fazer o Fade Out no Master. Ele faz virtualmente, né? Então é bem legal. Facilita pra caramba a vida. Então esse é o Korg Gadget, gente. Eu expliquei por cima assim. Mas é mais pra você entender. E fazer um catadão. De quem é esse cara desconhecido. Que quase ninguém sabe quem é. A Korg não divulgou muito ele, né? É mais pra quem é nerd, né? Que nem nós aqui. Então agora a gente sabe quem ele é. Então eu aconselho de repente você ter ele. Pra poder expandir seus timbres. Como eu falei pra vocês. Ele é a causa de eu apagar um monte de coisa. Que tem aqui no meu iPad. Porque eu só uso os timbres dele. E de um teclado que eu tenho aqui. Que é o Phantom, né? Tem tudo aqui, cara. Tem teclado. Tem tudo que você pensar. Tem aqui. Então de repente você não vai usar ele pra sequenciar coisas. Como eu, por exemplo. Eu não uso ele pra sequenciar coisas. Eu não faço música no Korg Gadget. Mas eu gosto de usar os timbres dele. Pra poder compor minha música. Tem muitos singles que você ouve meu aí que tem esse cara. Então vale a pena você investir uma graninha nele. Não tá tão caro. Mas você vai ter timbre pra caramba. E melhor. Timbres legais, né? De teclados que a gente conhece. Que é o Triton e o Karma. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. E tenha entendido como é que funciona esse cara aqui. Que é o desconhecidão. Que é o Korg Gadget 2. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Se tiver alguma dúvida. Deixa aí nos comentários. Que a gente tá sempre postando, repostando. Ou então na nossa página lá do Instagram. Tá bom? E mais uma vez lembrando pra você. Dá o joinha pra contribuir com a gente. Se você gostou desse vídeo aí. Se serviu pra alguma coisa. Dá um joinha. E compartilha com o que você acha que tem que aprender também. Que é importante. Se inscreve no canal. E liga as notificações. Pra ficar sempre por dentro das novidades do Audio Nerd. E chegar aqueles pop-up pra você. Dizendo. Chegou vídeo novo do Tico. Audio Nerd. Então. Badala o sininho aí. Tá bom? Não esquece da nossa comunidade no Instagram. Que lá tem bastante coisa. Bastante matéria que não tem aqui. Tô fazendo uns negócios diferentes lá. Que a página é nova. Mas vai ter muita coisa legal lá. Então vai lá também. Já se inscreve. E fica por dentro do que acontece no Audio Nerd. Beleza? Bom. É isso então. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Bons estudos. E como sempre. On love. Nerds.